Imagens das câmeras de segurança mostram o momento em que a modelo chega ao hotel na zona oeste do Rio na sexta-feira, dia 20 de julho. Mayara estava sorridente e acompanhada de uma amiga. Pouco tempo depois, ela saiu do local caminhando com dificuldade, amparada por outra mulher. Mayara tinha 24 anos e morava na Dinamarca há nove meses. Ela veio ao Brasil para fazer o procedimento estético. Segundo as investigações, ela teria passado por aplicações nas coxas, abdômen e nos glúteos, com um tipo de silicone industrial. A modelo morreu duas horas depois. A massoterapeuta Valéria dos Santos Reis é investigada pela morte. Em depoimento, ela disse que Mayara tinha marcado apenas uma avaliação e não chegou a realizar qualquer procedimento.